O que adianta ser a cara da Sacha Meneghel? Se por dentro eu tô me sentindo a Bete a Feia? O que foi, meu amor? TPM? Dona Ju, eu tô cansada de ser mais um rostinho bonito na TV. Sabe, eu queria alguém assim que me enxergasse por trás. Tô fora! Por trás dessa minha aura de perfeição e de objeto de desejo. Na verdade, eu tô precisando de um romance, dona Jo. Tô fora mesmo. Babaca! Olha, e antes que você comece a ensinuar mais alguma coisa, eu tô indo, viu? Vou nessa. Dona Jo, tô deixando aqui seu meio de transporte, tá? Mas é sério, dona Jo, eu tô precisando de uma companhia, sabe? De alguém assim pra ficar coladinho comigo, assistindo um filminho, sabe? Sempre assim, no edredom, coladinho, comeu uma pipoca, uma pantufa. Awww, nunca te vi tão carentinho assim. Toma um cafezinho. Ferdinando, não olha pra mim, está bem? Porque eu não sou do seu clube. O que é isso? Falou a mais incubada de todas. Foi a mais incubada que o vírus da dengue, meu amor, tá? Sai desse casulo, borboleta paraguaia. Cansei, cansei dessa merda. Está bem? Eu vou curtir meu dia de folga. Folga! Tá de folga ela, por isso que tirou o uniforme de Paquita Cubana? Maricón! Maricón. Olha, sabe de uma coisa que eu tô captando daqui? Eu estou captando uma energia sexual muito reprimida entre vocês. Trabalhem isso. Eu também tô sentindo essa repressão sexual em mim, e por isso eu vou lá dentro trabalhar isso, entendeu? Eu vou até a horta. Gente! Dona Jo, maravilhosa. Ela tá achando que a gente briga porque, na verdade, a gente é afim do outro. Olha só isso, que louca, né? É maluca, é maluca, louca, completamente. Acá não rola nada. E, ó, cuidado quem fala muito e rola. É porque gosta, tá? Não, eu não falei rola, eu falei rola. E, Ferdinandito, eu acho que nós podemos deixar essa energia de briga, é muito pesada, é muito difícil, e nós podemos ser amigos. Ah, eu também acho, Sabi, eu concordo com você, eu queria também. Então, eu já estou indo no parque para dar comida para os pombos, que eu faço isso todas as folgas. Quer ir comigo? Um pombo? Que fofo, gente. Claro, eu não tô fazendo nada. Você também, né? É, faz mal bater um papo gostoso assim com alguém. Era isso? Quase, quase, quase. Seguiu, graças a Deus. Ah, você vai adorar o parque cheio de pombas, povas enormes, muito lindas, você vai adorar. Ai, que fofo, Zé. Ferdinando. Juan. Então você não me esqueceu. Jamais. Ai, carajo. Que isso? Que passa de onde estou é cá? Que isso? Quem é esse? Esse é o Juan, tá? Ele me levou às nuvens, conheci no voo, entendeu? Quando eu estava vindo para cá, para Miami, e a gente super se identificou, né, Juan? Super rolou. É. Quem é esse aqui? É o zelador. Amor! Eu não sou zelador, eu sou concierge. O que eu quero estar aqui, ó. Ferdinando, eu vou direto ao ponto. Eu tenho seis horas aqui em Miami, antes de voltar para o Rio de Janeiro, e eu quero passar cada segundo coladinho com você. Aceita. Entrei no ovo, saí, tô chocada. Então, bora fazer essa omelete lá dentro, vamos. Não, não, impossível. Impossível, porque nós já temos programação. Está bem? O que é isso? Solamente eu, Ferdinando e os pombos. Ah, ela me chamou para ver pombo. Não, tá? A gente vai ver o pombo depois, tá? O pombo a gente vê outra hora, lindo. Tá bom? Fernando. Vamos agora. Cuidado, que afobado come cu. Come o quê? Come cru, seu louco. Bom, eu vou indo na frente, aí dá uns cinco minutinhos, você vai depois. Você me pegou desprevenida. Eu não passei o creminho de andiroba que você gosta, e nem passei gloss. Daqui a pouco você vai, tá? Seu louco.